Aqui está pessoal, tem morango que saiu dos estovar aqui, eu vou fazer a muda para o copo hospedeiro, aqui tem, vou arrancar logo aqui, e vou estar passando para o copo hospedeiro, é uma plantazinha simples, qualquer pessoa pode ter em casa, o cultivo dela é muito fácil, depois dela te encher esse tamanho aqui, pode ver que está lotado de água, mesmo assim, o pé de morango não morre, não morre porque ele está alimentado pelos estolão aqui, então ele não embebeda, que uma planta quando fica acima de 3 dias, a água ela embebeda muito fácil, vamos ver quantos tem aqui, que é isso que eu vou passar para os copos hospedeiros, para mim tem 5 aqui, mas eu vou arrancar para poder ver melhor. Eu quero ver se eu passo já, essa semana, quero passar para o vaso definitivo, está lotadinho de raiz, que eu coloquei aqui justamente para ele enraizar, para colocar no copo hospedeiro, chegou a hora de passar, e aí no caso, se quiser interromper, que é o que eu já fiz aqui, interromper os estolão, para ele não continuar, cada um desses aqui já deu outro estolão, e esses daqui já deu outro estolão também, que eu já cortei, que eu não quero produzir mais mudas de morango, aqui está bom, porque já tem já, de tudo que saiu desse pé aqui, como eu tenho mostrado, tem um aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, tem mais esse aqui, 6, 7, 8, 9, aí tem mais esse aqui, 10, 11, 12, 13, 14, sabe como eles fazem, eles fazem assim, já está saindo outra muda aqui, aqui, aqui eu já cortei já, para ele não continuar, aqui já saiu mais aqui, eu já cortei também, então tem 14, e ele sai assim, fingando pelos estolão, sai deixando o filhote, uma muda, e partindo para o próximo, sempre assim, desse jeito aqui, aqui pode ver que aqui eu deixei, interrompi como o último, e ele veio para aqui, está aqui, o alcaldão dele vem, passa por aqui, e daqui chega da matriz, da matriz até a ponta, ele deixou, 1, 2, 3, 4, da raiz até a ponta, ele deixou, da matriz até a ponta, deixou 4, e aqui está a terra, a terra que eu estou preparando, já tenho algumas aqui descansando, que eu deixo de 10 a 15 dias no vaso, está levando sol e chuva e água, aqui está chovendo bastante, aqui em São Paulo, olha como está de água aqui, lotado de água, e aí ela, eu deixo primeiro descansar, aqui está os copos, como tem 5, eu preparei 5 copos hospedeiros aqui, isso aqui é até a pegada de parque ecológico, eu peguei de um parque ecológico, onde tinha bastante folha podre, que ela tem bons nutrientes, e eu tenho mais os meus aqui, então a gente vai fazer uma ótima mesclagem, aqui eu não tenho tanto segredo não, como eu sempre ensino aqui, o copo para fazer a muda do morango, tem que ter o furo em cima, não furar embaixo, porque ele requer muita água e tem que ter sempre uma aguinha no final da raiz, então eu furei o copo ao meio, esse aqui está furado ao meio, esse daqui é o segredo, é furar o copo no meio, para poder as raízes dele alimentar, porque o morango é uma planta que não é de brejo, mas que tem sempre que ter água, é uma planta muito, até o seu fruto, o fruto dele é encharcado, está todos assim, furado ao meio, porque se você colocar a água, a água já foge diretamente para o chão, aí não tem tanta vantagem, não vai nem hidratar a planta, não vai nem armazenar um pouco de água, para a planta poder absorver, porque a boca da planta é pela raiz, então ela vai absorver, e aí junta tudo, a quentura do sol, junto com o que ela precisa, a água vai secar rapidinho, pronto, pronto, aqui eu vou colocar ele já aqui, esta semana eu já vou estar mudando, vou deixar tudo de um jeito aqui, a outra aqui, esta semana eu já vou estar mudando todos eles para um desses vasos aqui, aqui eu vou colocar mais um pouco de terra, para segurar as raízes melhor, vou fazer um furinho aqui no meio, o legal da terra é de parque ecológico, que vem com tudo, tem folha fodre, tem a própria terra, misturado com barro vermelho, com argila, tudo que tem lá, a gente mistura, lá o parque ecológico era um viveiro de mudas, de mudas, daqui da cidade de Osasco, tem bastante minerais na terra, que a terra lá, praticamente é uma coisa que eu afirmo, como eu trabalhei lá, não é comprada, é tudo terra mesmo, que é produzida pelas árvores mesmo, é a mesma coisa de um terreno desprezado, você está vendo um terreno desprezado, eles tem os mesmos nutrientes, porque ali vai produzir manga, laranja, eles tem os mesmos nutrientes, que a natureza já produz, e aqui está o último aqui, deixa eu ver o tamanho do estolão, aqui é por tamanho, eu vou deixar isso aqui, quando vocês fizerem essas mudas aqui, de vocês, evita de ficar movendo de lugar, deixa ele até o dia que vocês chegarem aqui, e cortar com a tesoura o estolão, para colocar no vaso definitivo, então logo logo vai ter aqui, eu só quero 10 mudas só, é que tem 14, logo logo vai ter 10, 11 mudas de planta aqui, produzindo morango, e o morango legal que produz o ano todo, ele dá umas descansadinhas intercaladas, e o restante ele produz o ano inteiro, não precisa vaso grande para o morango, até num vaso pequenininho assim, desse tamanho aqui, vocês podem produzir, qualquer um pode ter em casa, basta conseguir a planta matriz, vocês podem comprar nas feiras, nas feiras vende, porque se você me a... está passando um helicóptero aqui, os paros que vocês estão vendo aqui, um helicóptero, está passando, então vocês podem pedir, fazer o pedido, quando não tem na feira, a gente faz o pedido, e o legal que já vem produzindo, que é muda já tirada de um pé adulto, que quando é plantado só do caroço, da semente dele, caroço não, que ele não tem caroço, ele tem semente, quando é tirado da semente, ele demora muito, às vezes passa de um ano, você cultivando ele, para poder produzir alguma coisa, e quando você tem ele adulto, assim não, rapidinho você está com a muda matriz, produzindo, e passa já a produzir, com os estolão também, que vocês vão cortar, recortar, muda, enquanto o estolão está produzindo, enquanto a matriz está produzindo, o estolão também vai estar deixando, os seus morangos, é tão favorável, você poder toda hora que quiser, subir na sua laje, ou na sacada da sua casa, e poder tirar, vocês vão ver uma coisa, aqui em São Paulo, o sol aqui não é raro, tem um sol bem quente, tem, mas é raro, mas, no Nordeste aí, é riscado que vocês vão precisar, de alguma proteção, que no Nordeste, o sol é intenso, muito, forte demais, aí eu não sei, como é que, cultiva o morango aí, aqui não, aqui eu deixo diretamente no sol, aí eu talvez acredite, que vai precisar, de tela protetora, que o morango, precisa de sol, mas, se tiver uma insolação, muito grande, ele pode chegar, vir, secar até as raízes, queimar as folhas todas, aqui a maioria do tempo, aqui é frio, o sol daqui, não é aquele solzão quente, já chegou a 33 graus, aqui já, até passou disso, mas é quando chega, na época daquele fenômeno de verão, chamado fenômeno El Niu, que é um fenômeno que, judeia bastante, das pessoas e das plantas, né, mas na maioria do tempo, não, então está aqui, eu já coloquei terra em tudo, já, é, para você fazer o seu morangueiro, continuar produzindo, vocês fazem o seguinte, guarda as cascas de ovos, guardando casca de ovos, vocês vão ter a oportunidade, de triturar ela no liquidificador, e misturar na terra, e também é essencial, as cascas de banana, tem que colocar, quando ele começa a produzir, vocês colocarem de 10 em 10 dias, de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias, é um chá de casca de banana, é como eu ensino aqui, tem segredo? Tem, senão você mata a sua planta, que a casca de banana é quente, o chá da casca de banana é quente, para a planta, então vocês vão ter que descansar, no mínimo aí dois dias, faz o chá de casca de banana, deixa descansando aí, no mínimo dois dias, depois vem e regra só as raízes, e as folhas não, pronto, está aqui, estão todos aqui, como vocês podem ver, e agora é só manter ele molhado, regra todo dia, se o sol estiver muito quente, duas vezes por dia, de manhã e de tarde, se tiver frio, uma vez só por dia, basta, então é isso aí pessoal, que eu tinha para demonstrar para vocês, e um grande abraço a cada um, aquele que puder deixar o like, deixe seu like, aquele que puder se inscrever, eu agradeço, só que já está produzindo de novo, flores aqui, isso aqui é o meu pezinho de morango, já tirei já fruto dele aqui, já cerca de umas oito vezes, está aqui, eu não sei qual o tempo de vida útil dele, até onde ele vai produzir, mas, aqui está sempre produzindo, às vezes ele descansa 30 dias, às vezes ele descansa, só que eu faço aquele negócio que eu ensino, não sei se é porque eu estou sempre colocando, o adubo de casca de banana aqui, e a farinha de casca de ovos, muito cuidado, você não quer mais estolão, isso aqui só vai tirar a força do morango, agora eu quero que ele produza, está aqui, isso aqui é um estolão, tem que cortar ele, isso aqui vai originar um novo broto, um novo pé, aí eu não quero mais, porque aqui já está cheio, aí tem que estar sempre de olho, se você deixa, ele vai produzir só estolão, para aumentar mudas, mas ele não vai produzir morango, os morangos saem muito pequenos, às vezes não dá, como está aqui, isso aqui está cheio, um cachozinho aqui de morango, está igual o cacho de uva, ele dá nas pencas, assim a outra aqui, isso aqui, tudo isso aqui vai ser moranguinho, ele já está crescendo, ele já está crescendo, já tem já, seu frutozinho aqui, mas isso aqui é morango, tem mais aqui, que é o que eu acabei de mostrar, cuidado com os estolão, porque senão, ele não vai produzir nada de morango, vai ficar só, estolando o filhote para os lados, aí ele vai dar mais de 300 mudas, você não vai ter como controlar, no máximo 10, para mim, eu acredito que eu consigo controlar, mais do que isso, fica difícil, então um grande abraço, quem puder deixar um like, deixe seu like, quem puder se inscrever, eu agradeço a cada um de vocês, se inscrever, e aí 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 Legenda por Sônia Ruberti